Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uns recebidos de uma parceria muito legal que eu fiz com o Shopping Porto Geral. Caso você ainda não tenha visto o vídeo que eu fiz lá, eu fiz um tour super bacana, mostrei pra vocês algumas lojas novas que tem lá dentro do shopping e várias coisas legais que tem no shopping pra sua comodidade e tudo mais. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima pra vocês conferirem, tá bom? E eu vim mostrar hoje pra vocês os recebidos. Cada loja que eu fui me deu um mimo e aí, claro que eu pude escolher, eu achei super legal. E eu vim mostrar agora tudo pra vocês, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostam de vídeo de recebidos, já deixa o like que é muito importante e se o YouTube estiver tirando o like de vocês, deixa um comentário porque isso também ajuda a engajar o vídeo, tá bom? Se inscreve aqui pra continuar acompanhando meu conteúdo baratinho e bora lá conferir. Bom, gente, eu vou começar com essa sacolinha aqui, ó, que é da Índice Tóquio, só que essa sacolinha é da loja Só Make 25, eu vou deixar os contatos das lojas, os arrobas do Instagram, tudo aqui embaixo no box de informações, tá? E aí, gente, lá eu escolhi o BT Detox... BT Detox... BT Detox... BT... Tudo bom. Lá, gente, eu escolhi esse produto aqui que é lançamento da Bruna Tavares, que é o BT Detox. Eu já tenho usado ele, já até mostrei pra vocês lá no meu Instagram. Eu tenho gostado muito, gente, eu já tenho sentido que ele controla mesmo a oleosidade. É maravilhoso, eu gosto muito de usar, assim, à noite pra dormir, eu gosto de usar antes da maquiagem. É muito, muito, muito legal mesmo, vale muito a pena, viu, gente? E também escolhi esse pigmento aqui, ó, gente, da Cigana. Tá escrito Glitter 126. Mas, na realidade, eu não considero muito um glitter, não. Vou abrir aqui pra gente ver de perto. Eles fizeram uma maquiagem em mim, tem o take da maquiagem no vídeo do tour, tá? E eles fizeram uma maquiagem em mim com vários produtos que eles vendem. A loja Somake, gente, é uma loja da 25 de março, que vende esses produtos das blogueiras, sabe? Esses produtos pra uso profissional. Deise Peroso, Ana Paula Marçal, essas top maquiadoras e algumas blogueiras que têm suas linhas de maquiagem. E esses produtos, geralmente, a gente só encontra em site, a gente tem que pagar frete, tem que ficar esperando e tudo mais. E agora a gente tem essa facilidade de encontrar os produtos na Somake. É muito, muito, muito legal, vale muito a pena, viu? Olha que glitter mais lindo. Eu ainda, eu continuo achando que não é um glitter. Ele é muito fininho, ele não tem partículas de glitter. Eu continuo achando que não é um glitter, eu vou passar aqui pra vocês verem. Tem um brilho muito, muito, muito bonito. Ele tem um glitter junto, sabe? Mas eu acho que não é só um glitter. Eu acho que deve ser, sei lá, uma asa de borboleta, um pigmento, enfim. Esse daqui é o número 126. Agora eu vou pra essa loja aqui, que é a loja Sempre Menina. É uma loja de artigos religiosos, tem vários artigos de decoração e tudo mais. E lá, gente, eu escolhi esses dois itens aqui, ó, pra poder colocar no meu banheiro. Eu acho que vai ficar bem bonitinho na decoração. Olha só que bonitinho. Eu achei super fofo, eu sempre achei super fofo esses itens de decoração. Essa parte aqui de cima é super legal, é meio molinha, sabe? Aqui embaixo é um plástico e tem as pedrinhas, é tudo colado, ó. Agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu escolhi na loja Ocean Joias. A Ocean Joias é uma loja super legal, principalmente na época que eu fiz o vídeo, porque eles estavam com 50% de desconto. Por isso que é importante você deixar o sininho ativado aqui do meu canal. Porque daí você já teria visto o vídeo, já teria ido lá, garantido suas semi-joias e suas joias, pagando o quê? Metade do preço. Porque tava toda a loja com 50% de desconto, eu também divulguei bastante no meu Instagram. E eu espero que tenha dado tempo de vocês irem lá e comprar suas semi-joias, pagando mais baratinho, né? Tem muitos itens legais por lá. Eles trabalham tanto no atacado quanto no varejo. Se você quiser comprar o acessório sem banho nenhum, eles trabalham também. Se você quiser comprar, eu esqueci o nome agora, mas tá tudo explicadinho lá no vlog, tá bom? Caso vocês queiram saber melhor, é só ir lá. E aí eu escolhi essas coisinhas aqui. Vou mostrar com detalhes pra vocês. Esse aqui é o preço, R$23. Só que aí, como tava com 50% de desconto, saiu ainda mais barato. E é uma loja de fábrica, gente. Então o preço já não é tão elevado assim, tá? Aí eu peguei esse colar que eu acho lindo, com o J, né? De Juliana. Eu já usei várias vezes, gente. E ele continua intacto. Então a gente pode ver aí que o produto é de qualidade mesmo. Ainda mais com esse meu cabelo, que às vezes ele tá molhado e tudo mais. Às vezes acaba estragando aqui os colares que eu tenho, assim, mais baratinhos e tudo mais. Eu fico com o pescoço tudo verde, sabe? Com esse aqui não aconteceu. Então é uma prova de que é um produto com maior qualidade mesmo, tá? Aí, gente, eu também escolhi esse par de brinquinhos aqui, ó. Pra fechar o valor que eu tinha lá na loja disponível. Aqui tá marcando R$10, então ele saiu por R$5, acredite? Se quiser. E aí tem essa pedrinha aqui, muito fofa, linda. Brilha bastante. Esse brinco, gente, sinceramente, não faz o meu estilo, porque ele é muito pequeno. Mas eu peguei ele mesmo assim, que eu posso dar de presente pra alguém e tudo mais. Eu escolhi esse anel aqui, gente. E ele é muito, muito, muito lindo. Ele é como se fosse um solitário, assim, cheio de pedrarias. E essas pedrarias aqui são zircônias. É a mesma pedra do brinquinho. É uma zircônia. É muito lindo e tem pedrarias aqui na lateral do anel, aqui na parte de cima e aqui na lateral, ó. Por isso que eu falei pra vocês que parece um solitário. Eu achei bem legal, bem bonito. Esse anel aqui, ele tava por R$27,20, mas teve desconto de 50%. Um outro item, agora eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui eu ainda não usei e eu achei lindíssimo. Não usei por esquecimento mesmo, mas é muito lindo. Ele tava no valor de R$26,10, mas também pela metade do preço. E é um colar, gente, super legal, ó. Vou abrir aqui pra mostrar. Ele tem essa bolinha que é como se fosse o fecho. Aqui ele tá aberto, ó. Todo aberto. Aí eu coloco na cabeça e aqui eu puxo, ó, pra fechar. Então, eu deixo ele mais um pouco pra cima. Tá vendo? Eu posso deixar como se fosse uma choker. Posso deixar ele um pouco mais pra baixo. Eu achei muito legal esse tipo de fecho aqui, ó. E aqui embaixo tem duas bolinhas. Eu gostei bastante. É bem simples esse colar, mas dá pra unir com alguns outros e tudo mais. Fazer um mix de colares. Eu achei bem legal por isso. Por ele ser simples e ser bem legal, assim, diversificado. Que dá pra usar mais justinho como uma choker. Dá pra deixar um pouco mais pra baixo como um colar mais longo. E também, gente, esse daqui eu consigo deixar um lado maiorzinho, outro lado menorzinho, ó. Muito legal esse tipo de colar. Eu gostei bastante. Ainda não usei como eu falei, mas eu achei muito, muito, muito legal. Eu peguei também, gente, duas pulseirinhas. Tava no valor de R$20, aí saiu por R$10. Elas são iguais. E eu já usei muitas vezes. Eu nem sei quantas vezes essas pulseiras que eu vou mostrar pra vocês. Sério, eu já usei demais, demais mesmo. Elas estão como se tivesse acabado de sair da loja. Não empretou, não mudou em nada, nada, nada. E eu amei, ó. Que são essas duas pulseiras. É igualzinho o brinco. Ele tem essa pedrinha aqui, que é uma única pedrinha de zircônia. Aqui já estão as duas pulseirinhas. Ela tem aquele fecho que eu acabei de mostrar pra vocês, ó. É igualzinho. É só eu puxar assim, ó. O fecho que ela abre. Tá vendo? Ó, abriu. Muito delicadinho, né? Nem parece coisa de Juliana. Como é que eu escolhi um negócio tão delicado desse? Não sei. Esse daqui, gente, foi o mais caro. Ele tava por R$40,45, mas aí também saiu pela metade do preço. Mas eu achei que valia a pena, sabe? Pelo detalhe. Eu achei muito, muito, muito fofo. Essas pulseiras todas têm essa bolinha que eu mostrei pra vocês aqui, ó. Como fecho. Eu achei sensacional. Eu não tinha nenhum acessório com esse fecho. Eu achei demais, gente. Sério. Vou dar um zoom aqui pra vocês verem essa pulseira. Olha só que fofo, gente. Essa joaninha. Essa joaninha tem pedrarias azul, rosa e prata. Eu achei muito fofa. Tem as anteninhas aqui, assim, ó. Ai, gente. Eu não resisti. Sério. E a última pulseira, olha. Foi R$31,00. Também pela metade do preço saiu. Também tem o mesmo fechinho aqui, ó. Olha só o que tá escrito. Xoxo. Ai, muito fofo. Muito amor. Tem umas pedrarias também, olha. Quando eu vi a pulseira, eu falei, ai, que amor. Eu quero. Aí eu escolhi e eu amei. E agora, gente, pra finalizar, eu recebi também uma sapatilha que eu já usei também várias vezes. E eu amei. Porque ela é bem neutra. E eu escolhi esse modelo aqui, ó. Que é preto e branco. Combina com tudo. É maravilhoso e tudo mais. Na verdade, eu acho um pouco cansativo se for pra ficar o dia inteiro andando muito, sabe? Não é tão confortável. Eu acho por causa desse saltinho. Se não tivesse esse saltinho, eu acho que seria um pouco mais confortável. Mas eu já fiquei durante horas com ela e foi bem tranquilo. Gostei muito. Já usei muitas vezes. E valeu muito a pena. Vou deixar os endereços das lojas certinho aqui embaixo no box de informações, tá? Então, gente, esses foram os meus recebidos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrando que se você ainda não viu o vídeo de tour, vai lá, meu amor. Prestigiar também naquele vídeo. Aquele vídeo foi muito importante por ser uma parceria com o Shopping Porto Geral. Então, se você puder ir lá também, deixar um comentário. Eu vou ficar muito feliz, tá bom? Já agradeço desde já. E é isso, gente. Clique em gostei se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal, clicando nessa bolinha aqui do lado. E aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem agora aqui no meu canal, tá bom? Vai assistindo esses outros vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar. Um beijo no Cora. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí